A gente tá numa brasileira, a gente tem que participar, não? Entendemos a saber? E aí, cara? Meu, cara, o site forca, que isso? O seu perdo, filho. Entra aí, vai, 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 tá bom. Tive que vender a nossa casa. Adeus. E como eu tô morando lá, quem é o comprador da casa? Brasil! Mãe, eu... Eu sinto muito. Mandou sim. A nossa casinha, eu amo tanta essa casa, João. Eu sei, mãe, mas... Poxa, vida, agora que a gente mandou o Maxinho. Tá tudo tão bonito. E os meus móveis, João? Não, não vou deixar meus móveis, não, João. Olha, mãe. Isso vai ser um recomeço pra gente. A gente já conseguiu sair de baixo e chegou em cima uma vez. Eu acho que a gente juntos consegue de novo. Mas a gente vai sair de Londrina, velho. Enfim, eu sinto muito e eu peço perdão a vocês. Mano, meus amigos, tudo, tá ligado? É, João. João, como é que eu não sou muito professor, João? Olha, eu pisei na bola, gente. Eu pisei na bola, eu tô sem dinheiro, eu tô desesperado. E agora eu vou ter que vender tudo pra gente conseguir pagar essa dívida. Gente, o João não tem mais dinheiro, mano. Mas tem uns móveis, vai ter que vender? Sim. Mas, João, agora que a gente comprou móveis novos, reformou tudo, João. É, mãe, eu sei, mas eu posso fazer o quê? Não tenho que... Olha, isso é como você me dá sub todo dia, velho. Não é possível que faz um mês, cara. É impossível. Valeu, Samuel. Obrigado, Matheus. Você vendeu meus cachorros, né? Não, né, mãe? Eu vou vender cachorro. Ninguém vai querer comprar o pente. Ah, tá. E, olha, eu espero que vocês me perdoem, porque o erro foi total, meu. Relaxa. É igual você falou, a gente já saiu do começo uma vez. Esse cachorro faz amor com aquele outro cachorro, o Ralph. E ambos têm pênis. Eu acho maneiro, tá ligado? Eu acho foda pra caraca. Eu acho da hora. Eu vou tentar fazer isso de novo, né? O que importa é que a gente tá junto, mãe. Exatamente. É isso que importa. Termina de pegar as coisas, porque tem um cara vindo aí, ele vai dar uma olhadinha na casa, e ele é um comprador interessado, e ele tem muito dinheiro. Termina de pegar as mãos que faltam, e a gente precisa ir embora. E, Gabriel, eu vendi seu computador, tá? F Rocket League. Brasil! Brasil! Nunca mais vai jogar o Rocketzinho dele, de cria. Eu vou lá atender. Ué, mentira? Por que a câmera do João não trava no escuro, igual a minha? Estão acreditando muito certo, eles estão acreditando demais, velho. Caraca! Agora, eu só espero que esse Adrian seja um bom ator, e saiba fingir realmente como um comprador. Boa noite, meu irmão. E aí, João? Beleza? Tá, mano. Tá elegante, bem cara de comprador mesmo. É, acho que é sorte, né, isso? É ângulo. Olha, eu não expliquei direito, mais ou menos, qual que é a ideia, mas eu preciso que você finja pra minha família que você realmente tá muito interessado em comprar casa. Fingir como? Eu vou comprar essa casa, ué. Eu quero comprar a casa, você não vai vender pra mim? Não! É tudo uma brincadeira, cara. Eu tô dando uma lição na minha família. Enquanto isso, no Insta dele, ele tá na Finlândia. E eu aqui, trabalhando, assistindo ele. Puta que pariu. Quem pode, pode, né, tropa? Quem pode, pode, né, tropa? Entendeu? É só pra fingir. Aí eu já não sei, João. Por quê? Pelo menos eu vou ter ganho algumas coisas, e você sabe que eu não gosto dessas coisas. Isso é trabalho? É. Isso aqui é trabalho, sim. Armações e tal, porque... Como é que eu vou me passar um comprador dessa casa? Quem mandou noventa reais, mandou cinco reais. Tais, pi, u, salve careca sudoeste, tu passando pra dizer que eu amo minha namorada. Ai, te amo. Eu tô gostando da ideia. Vai, fala o seu plano. Olha, meu plano é a gente chegar ali e você dizer que tá interessado na casa e ter postura de quem tem muito dinheiro. Só que é só uma brincadeira, tá? Eu não tô vendendo a casa, ela não tá vindo, ela vai continuar sendo minha. Eu não tô quebrado, eu não tô valido, isso é só pra dar uma lição na minha família. Precisa aprender a dar valor de dinheiro de verdade. Mas eu posso falar que você tá falido, então... Pode. Eu posso ter meu momento, então, de super-herói, super-boy, entendeu? Pô, esse cara é bolado, né? Ele é forte pra caramba. Pô, ele é presença pra cacete. É, até porque eu acho que você deve estar com invejinha que eu comprei a casa de você, né? É, também não precisa falar assim. Ele não parece o Jacob, mas o Crepúsculo... Eu falei que ia comprar de novo, agora eu tô comprando, né? Não importa que jeito que é. Irmão, olha só, eu sei que você não gosta de mentir, te conhecendo, eu sei que você não gosta. Mas eu faço alguma coisa por você, por favor, mano. Faz essa por mim. Olha, eu vou quebrar essa pra você, mas não acostuma, hein? Só o terno dele custa a sua casa? Seu filho é igual, seu pai não exige. Fala que é falsa também. Porque eu gosto muito dessa casa e eu te falei já, né? O que eu posso fazer por você? Ah, meu, não sei. Tipo assim, pensando por um lado bom, eu quero ficar com a casa, quero ficar com os carros, quero ficar... Tenho uma ideia. Eu vou pra uma fazenda. Não sei quanto tempo eu vou passar lá, talvez eu fique, sei lá, três meses. Mas enquanto eu estiver lá, eu deixo você ficar aqui na casa. Não, peraí, mas não é só ficar. Eu posso entrar na piscina, eu posso usar qualquer coisa que tem na casa e eu posso fazer festa? Sim. Você vai topar aceitar? Ah, eu vou pensar, deixa eu ver bem certinho. Eu deixo você fazer festa. Então, beleza. Ixi, agora vamos pra cima. Vamos lá, vamos. Sim, tá. Irmão, finge que você nunca me viu na vida, a minha mãe não te conhece. E fala, sei lá, coisas a respeito da casa, tá? Então vamos. A ideia é que ela fique realmente triste. Então vamos. E mal. Então você vai ver agora. É isso. Mãe, vem aqui conhecer meu amigo Tibúrcio. Oi, eu sou o Tibúrcio. Tibúrcio, mano. É igual o T-Lambo. Sobrenome Cano. Tudo bem? Tudo bem. Oi, mãe. Esse é o Tibúrcio. Ele trabalha com agronegócio. Na verdade, ele vende linguiça de boi. É um cara que... Mano, que porra é essa, velho? E ganha muito dinheiro nesse ramo, sabe? De carne de boi. Então é... É um fazendeiro, né? Sim. Olha o sotaque dele. A linguiça do boi não é do pinto dele, né, chat? É porque a minha vida inteira me falaram o que era. Daí eu parei de comer linguiça. Pior. Eu tô nesse ramo tem muito tempo. Então o que que acontece? Eu preciso de uma casinha pra passar um tempo, mas... Né, sabe como que é? É, mas... Só que, cara, poxa, você veio logo num casebrinho igual esse. Isso aqui pra você não é nada. Ah, eu vou ficar com essa casa, mas eu não quero que vocês levem a mal. Eu tenho muita coisa pra fazer ainda, mas vou te dar uma força. Não, eu não vou vender minha casa. Roberto Estoura Xota mandou 5 reais. Roberto Estoura Xota. Tospio, abre a boca, gozei. Quê? Vamos vender a casa, Ju, não. Mãe, já tá vindo, já... Mãe, a gente precisa, não tem o que fazer. Você quer conhecer a casa melhor? Não, eu quero saber se vai vender ou não, porque eu não posso perder... Meu amadia digita 9. Tem tempo, eu vim aqui pra comprar. Você não falou que tava quebrado? Eu vim pra comprar. Sim, eu tô quebrado. Vamos dar uma olhada na casa? Vamos dar uma olhada na casa e eu não quero, olha. Não me faça perder tempo, hein? Tá bom, tá bom. Como é que tá o ramo de sêmen de boi? Ah, tá muito bom. Eu dou uma passada pra lá, pra cá, mas só se cria a grana, né? Ah. É um homem muito rico, mãe, muito importante. Aham, pode. A gente já tava até separando as coisas aqui, guardando tudo. Mas olha, senhor, eu peço a tia desculpa por conta da bagunça e dos móveis baratos, mas isso aqui tudo você pode reformar. Caralho, dúvida, eu te conto. Tem muita coisa pra fazer, eu não gostei da feitada aqui. Eu te amo, irmão. Eu não gostei. Não tem elevador, essa casa? Caralho, você é muito foda, viado. Hum, não tem, né, mãe? Não tem elevador? Não. Não tem, olha. Não tem elevador, você não vai gostar disso. Ah, eu vou comprar, porque eu já vim aqui, né? Obrigado, faz. Pra mim não é nada. Eu quero saber como que tá as coisas aqui. Piscina, tudo ok? Ah, pode dar uma olhadinha lá fora. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, vamos lá. Vou entrar. Trata ele bem, mãe. Ele precisa comprar, eu preciso do dinheiro. Mãe, eu tô quebrado, eu tô falido. Valeu, Dolly. A gente vai dar um jeito. A gente vai trabalhar mais. O Gabriel vai trabalhar também. O Gabriel vai trabalhar. Vai, né, Gabriel? Ah, é? Você vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, vai ajudar. Vou fazer TikTok, né? Ah, pelo amor de Deus. Não, vocês falam que live não é trabalho, né? E TikTok é trabalho, então? Então, se vocês falam que minhas lives não é trabalho, então TikTok é trabalho. Tá de brincadeira, hein? Ah, então TikTok é trabalho e fazer live não. TikTok vai ganhar dinheiro. Ah, vai ganhar muito dinheiro. Eu também tenho meu canal, eu vou trabalhar bastante, e a gente vai pagar, João. Não vende a casa. É, pois é, mas o YouTube não tá me pagando, é por isso que eu tô quebrado. Vamos, bora. Ele tá esperando ali, vamos ver o que ele está esperando. Faz. O que é sêmen de boi, velho? O cara já não sabe nem o que é sêmen. Imagina do boi. Essa conversa a gente tem mais tarde. Tá? E aí, o que você tá achando? Imagina quantas crianças que assistiu esse vídeo do João Caetano estão assim no Google agora. Sêmen de boi. Posso comer sêmen de boi? Onde compro sêmen de boi? Porque é tudo curioso, eles não sabem o que é mesmo, cara. Tão pesquisando. Cara, eu acho que de começo vai servir isso aqui. Eu vou ter que demolir, tá? Eu vou ter que demolir. Tá bom. Sêmen de boi é igual o sêmen do táspio, que é corno. Nossa, solidinho. Sua vida deve ser tão triste. Nossa, mas tão triste, cara. Escutando? É, eu vou ter, vou acabar demolindo, porque eu já não gostei desse carro. Pra pôr o elevador aqui, não vai adiantar a estrutura, tudo, jeito das coisas, Brasil, tudo, ó. Esse coqueiro aqui, eu já não gostei. Mas o coqueiro... Não, mas... Não, mas eu... Não, mas eu... Nossa, esse coqueiro é caríssimo. Não, não, beleza. Eu peço desculpa, mas enquanto a senhora era a proprietária, porque eu já vim pra levar, você mandava agora e eu não gostei desse coqueiro. Eu faço questão de arrancar esse coqueiro. É, é. É, o coqueiro dele faz o que quiser. Não, é, não. Ó, e outra coisa. Esse doguinho eu quero que fique, hein. Não, não, o meu cachorro, não, João. Não, não, não. Não, não, calma. Não, 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 não. Esse é meu filho, eu não quero mais. Isso, é, ele é um pincher, cara. Você não vai querer. Mandou bem, viu? Mandou bem. A minha mãe, isso daí, ela vende ela, mas ela não vende o pincher. Mandou bem, agora mandou bem. Agora, já que você é rico pra caramba, eu tô precisando muito vender os carros. Então, eu ia chegar nessa parte aí. Não, a senhora me dá licença, porque eu tô com a voz. A voz. Eu tava olhando, essa ali é uma Porsche? É. Ela veio de perto? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Peraí, ele vai querer comprar a Porsche dele também? Ah, e tem que aumentar quantos reais da casa, chat? 600 mil, pelo menos? No mínimo. Mas se você ama a tua Porsche, João... É, mas eu... Eu preciso do dinheiro. Gente, vocês não estão entendendo, Gabriel. A gente faliu, quebrou. Eu sei, cara. Não tem dinheiro pra comer. Eu sei, eu sei. João não, João. Eu tô mais ou menos. João não. 600 mil é troco pra ele? Eu tô conseguindo entender que você vendeu meu computador, né, mas... É, eu tive que vender. Aí, pode entrar. Essa daí não é provavelmente essa que você gosta, que é topsíssima e tal, mas ela já dá pro gasto. Bom... Vocês têm noção que o meu carro é melhor do que o do João, chat? E eu sou viewer dele, mano. Petição pro JC comprar uma McLaren. Se ele não comprar uma McLaren... Se ele não comprar uma McLaren... E aí, se você quiser negociar, ela só tem 2 mil quilômetros, é novinha, cara. É, é básica, é básica. É básica. Pra mim, não. Tá bom. Eu vou... Vamos fazer o seguinte. Eu te faço a metade no preço dele, você leva, cara. Pra te ajudar, eu vou ficar com essa aqui. Tá, beleza. Mas e ali? Eu preciso de um carro pra ir pro sítio. Não, a Velácio não vai vender. Não, então eu não compro a porta. Não, então eu não compro. Ou eu pego as duas, ou eu pego as duas, não pego nada. Porque como é que eu vou pro sítio esse carro aqui? Não, pra mim chega. Tá bom, é sua. Dá pra levar esse ali também? Dá pra levar. Vai ser isso, tá? Mas e agora, João? Nós estamos sem carro. Faz o seguinte, eu quero tudo que tem na casa, só sai vocês, as malas e esse doguinho. E o pincher? Pô, não quer o pincher, mano. Eu tenho meu arquidio. Você ficaria com o pincher, chat? Bom, agora que a gente não tem mais carro, nem casa, a gente precisa pelo menos de um carro pra se locomover. E, bom, eu já tô atrás de um, tá? Tá chegando aí. Eu vou dando uma olhada pro resto lá, tá? Sinto muito, né? Mas e agora, João? Os teus caos que você ama. Avelar, a gente podia... João. Visão dela. Os teus caos que você ama. Avelar, a gente podia manter a Avelara. A gente consegue cuidar, João. Não, mãe. Você não tá entendendo. Agora, a gente é pobre. O que é o meu PC, véi? O quê? Meu Deus do céu. A Bruna? O que a Bruna tá fazendo aí? Mãe, esse é o seu carro novo. Cheguei pra você, vocês. Próximo, vida nova. Um jipe? Ah, que desumilde, Lucy. Não, a Lucy tá com o cavalinho lá em cima, né, chat? Pô, tá reclamando de um carro de 100 mil agora? Ah, que é isso, Lucy? Pô, uma família que comia rato. Agora tá triste de ganhar um jipe... Um jipe renegade, cara? Eu, hein? Eu, hein? Rato não. Ração. Ração, não é rato. Quem comia rato é o Luíde, o cachorro deles. É, mãe, é um jipe. Nem todo mundo tem condição de ter um jipe. É um carro caro. Tudo bem que o valor da... Nem todo mundo tem condição de ter um jipe. Nem o 80 por... Não, 80, exagerei. 70% da população mundial pra cima não tem condição de ter um jipe. Da velar era pra comprar um 5, mas é um carro e é o que a gente pode pagar agora. E tá ótimo. Bruna, obrigado por ter topado vender o seu carro pra mim, viu? Imagina, João. Como é que tá o estado dele? Tá top? Ah, daquele jeito, né? Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Você sabe que eu sempre carreguei muita coisa aí, né? Aham. Não, tá show de bola. Maravilha. 4 lugares. 154 mil km. Ah, não, 15 mil km. Tá novo. Tá novo. Top, show de bola. Então, negócio fechado. Muito obrigado, viu? Imagina. Mãe, parabéns. Esse é o seu carro novo. Você quebrou mesmo, hein, Vi? Hã? Quebrou mesmo. Quebrei. Quer vender? Hã? Quer vender, eu já levo. Só um minutinho, gente. Você tá exagerando, João. Tá, beleza. Beleza? Hã? Não tá vendo ele. Esse aqui não tá vendo. Esse aí eu não queria, não. Não? Já tô bem com os dois. Não, é. É. Então, enfim. Agora esse é o nosso carro novo a partir de hoje. Espero que você não se importe de ir pra escola com jipe, né, Gabriel? Ah, eu tô de boa. Pelo? Uhum. Bom. Mas pra onde que a gente vai? Tem que ir, cara. Suave o espaço. Só um pouquinho. Eu já posso ficar na casa já? Vocês já vão sair? Não, só amanhã. Vocês trazem uma galera com... A porta, posso levar? Não, tá maluco. Enfim, bom. É isso. Sua casa tá vendida. E aí, vai ficar? Já é meu. Eu só quero saber quando você sai. Moço, calma. Amanhã. Amanhã? Amanhã cedo a gente sai. E a gente vai morar na fazenda. O quê? Inclusive, a Bruna deixou a gente morar de favor lá, porque nem dinheiro pra comprar uma casa nova eu tenho. A gente vai morar no mato? Sim. É isso, gente. Próximo vídeo. Da Lucy. Em treino largados e pelados. Sobrevivi. Vocês são meus amigos, né? Onde cabem? Tem internet lá, Bruna? Não pega o celular também, não. Bom, é isso. Amanhã a gente tem depois a sua casa nova. Eu quebrei, eu fali. Eu não tenho dinheiro pra nada. Calma, João. Calma. Por isso que a gente tem a... Te empresto, João. Nessa hora, né? Na verdade, o próximo vídeo vai ser... Tirando o leite da vaca. Mas como isso é esquisitinho, né? Meu Deus do céu. Chat.